Pois é, são 4 bilhões de reais. É o valor para incentivar o setor cultural em todo o país. O recurso maior na história do Brasil vai ser liberado de acordo com as regras da lei Paulo Gustavo, regulamentada pelo presidente em Salvador, na Bahia. É assim, com muita música e arte, que o cantor e compositor Carlos Eduardo tenta transformar a realidade da península de Itapajib em Salvador, na Bahia. Ele, que é conhecido como Carlos Baby, trabalha há quase 20 anos com ações culturais, conta que as coisas ficaram muito difíceis durante e depois da pandemia de Covid-19 e comemorou os recursos para a cultura. Essa lei é importante, principalmente para os artistas das comunidades periféricas, que eles vão poder criar seus projetos, tirar seus projetos da gaveta e ter um recurso para poder fortalecer essas ações culturais. Para ajudar artistas como Carlos, o presidente Lula assinou em Salvador, na Bahia, o decreto que regulamenta a lei Paulo Gustavo. A cerimônia, aberta ao público, foi realizada na concha acústica do Teatro Castro Alves e contou com shows musicais e apresentações culturais. Ao todo serão direcionados mais de 3 bilhões e 800 milhões de reais para os estados, o Distrito Federal e os 5.570 municípios para serem investidos no setor cultural. O repasse será feito por meio de editais, premiações ou outras formas de seleção pública. Atendendo aos que mais necessitam, buscando fazer a descentralização das leis do fomento para que o apoio do Ministério da Cultura chegue a todos os cantos do Brasil, promovendo assim a economia criativa, a economia da cultura em toda a sua potência. O nome da lei faz uma homenagem ao ator Paulo Gustavo, que morreu aos 42 anos de idade em razão das complicações da Covid-19, em maio de 2021. Durante o evento, artistas e o público homenagearam Paulo Gustavo.